Olá, meu nome é Carolina, sou médica veterinária, formada em 2009, já tem um tempinho. Minha área de atuação sempre foi frigorífico, bovinos, aves e um pouquinho de suínos. E com a chegada dos filhos, as mães de plantão sabem que a nossa vida vira de ponta cabeça e eu precisava de arrumar uma maneira de otimizar o meu tempo. Conheci a Mayara através das redes sociais, comecei a acompanhar o trabalho dela de consultoria, fiquei muito interessada e comprei o livro Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação e depois que eu li o livro, eu resolvi embarcar na imersão de Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação e eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. O curso é completo, foca nas leis, na RDC 216, que é a base aí pra gente ter uma lei federal. Tem um curso sobre a RDC 216 na imersão, é completo, gente. Eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que agora eu tô preparada pra sair da minha carreira de frigorífico e entrar na carreira como consultora. Então, muito obrigada, Mayara, equipe. O plantão de dúvidas é excelente. O suporte, o apoio que vocês dão pra gente durante todo o curso e depois dele é incrível. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.